Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. Olá, deputado Zaratini. Senhora Presidente, tivemos notícia já de que chegou a essa comissão, depois de uma luta muito grande, o PLN 31, que trata da complementação das bolsas PBID, que são bolsas do CAPES. Então, eu gostaria de sugerir que, junto com, para resolver também o problema da CAPES, do CNPq, desculpa, que o senador Izalci colocou, a gente consiga resolver isso, talvez chamando um novo momento dessa sessão, ou hoje à tarde ainda, ou amanhã pela manhã, para que a gente possa votar o PLN 31, e ele possa ir para a pauta do Congresso Nacional, resolvendo definitivamente esse problema do atraso das bolsas dos nossos jovens. Então, eu queria colocar isso em primeiro lugar. Em segundo, o deputado Bosco fez uma importante fala agora, quero dizer, do nosso acordo, e quero dizer também que essa comissão deveria analisar a possibilidade de a gente ampliar, para mais de R$ 400,00, esse novo programa que o governo quer implantar, que é o sucedâneo do Bolsa Família, e é que a gente não sabe nem como vai funcionar, mas nós podemos agora, com o projeto dos precatórios aprovado na Câmara ontem, e com a mudança do teto de gastos, nós temos uma grande folga para ampliar o projeto, talvez para R$ 600,00, e a gente possa garantir uma retomada do crescimento no país a partir do consumo das famílias, que está profundamente deprimido. O custo de vida aumenta sem parar, já passou de 30% o aumento no custo de vida da mesa das famílias. Isso é um cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas, e o IBGE calcula a média de 10% de inflação, mas o custo de vida na mesa do trabalhador e da trabalhadora brasileira já aumentou 30%, portanto, é necessário que a gente amplie ainda mais. E parabenizar também o deputado Danilo Fortes pelo seu relatório, que é importantíssimo para não haver problema de continuidade no Bolsa Família nesse momento que a gente vive tão grave do país. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero manifestar o total interesse da mesa de proceder a uma discussão com os membros da comissão, em seguida, tão logo o PLN 31 chegue a esta comissão. Vamos passar a apreciação do relatório apresentado. A PEC dos Precatórios vai ser analisada agora pelo Senado Federal, depois de aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta que adia o pagamento de parte das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e muda o cálculo do teto de gastos para o ano que vem, abre um espaço no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a PEC dos Precatórios. Essa PEC deu muito o que falar. As pessoas estão muito curiosas para saber o que está acontecendo e por que a imprensa está tão focada nessa PEC. E para lhe explicar o que está acontecendo no Congresso hoje, nós preparamos uma arte, né? A nossa equipe de produção preparou uma arte para mostrar para você, telespectador, do que se passa, qual é o que está por trás dessa grande discussão. Ela foi aprovada, cabe lembrar, em dois turnos na Câmara, com uma maioria bastante reduzida, bem apertada, um pouco menos apertada no segundo turno, mas certamente apertada, mas de qualquer maneira ela foi aprovada. E agora ela vai então para o Senado, onde também, pelas regras do Congresso, tem que ser aprovada qualquer mudança constitucional em duas votações naquela casa. O ponto importante que gerou toda a tensão sobre ela é que ela libera R$ 91,6 bilhões no orçamento do ano que vem, incluindo tudo, desde a economia por não gastar com precatórios, como também na mudança, na forma de calcular os gastos do governo para não eliminar a chamada regra de ouro, né? Ou seja, aquele limite nos gastos que já foi aprovado há algum tempo atrás. Bom, com isso, os precatórios vão ser limitados a um valor em torno de R$ 40 bilhões e os restantes R$ 50 bilhões ficam, então, para ser distribuídos para os próximos anos ou para ser negociados pelo governo com aqueles que quiserem um pagamento à vista. Então, o governo vai oferecer um desconto para esse pagamento. Já mencionamos que há uma mudança no cálculo do teto dos gastos e, com isso, o Programa Auxílio Brasil fica, então, viabilizado com a meta, já declarada publicamente pelo governo federal, de pagar R$ 400 para cada família que estiver vivendo em uma situação de extrema pobreza. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O precatórios pela Câmara, agora será a vez do Senado votar. O Ângelo Nascimento tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Oi, Ângelo, boa tarde. Oi, Débora, oi, Pabllo. Muito boa tarde para vocês, queridos. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Olha, um pouquinho diferente do que a gente acompanhou no caso lá da Câmara dos Deputados, a tramitação da PEC dos Precatórios lá no Senado Federal promete ser cercada de algumas dificuldades. O cenário, de fato, vai ser indicado a partir da próxima semana, já que o Rodrigo Pacheco está fora de Brasília, a expectativa é que ele retorne à Capital Federal na próxima semana. Aí, sim, ele vai poder indicar qual vai ser o cenário de tramitação. Pelo menos nos bastidores, então, os senadores indicam que vão se dificultar a vida do governo. Por quê? A avaliação, então, de líderes dos principais partidos da Casa é o seguinte, que, nesse momento, não há consenso entre as bancadas em relação ao texto que foi formatado ali na Câmara dos Deputados. Uma outra questão também que está pairando no ar é se esse texto vai diretamente para o plenário da Casa ou se vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco, lá atrás, havia sinalizado o seguinte, né, que uma vez que tivesse finalizada toda a tramitação desse texto lá na Câmara dos Deputados, assim que chegasse no Senado, já seria possível encaminhar diretamente para o plenário. No entanto, nos últimos dias, ele demonstrou ter mudado de ideia e apontou a possibilidade desse texto passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, o que frustra bastante, então, a expectativa da base governista que quer colocar esse texto em votação no plenário, pelo menos até o próximo dia 16 de novembro. Mas parece que não vai ser possível por conta de toda essa questão. Isso frustra também os planos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, que foi um articulador ferrenho da tramitação lá na Câmara dos Deputados, e também, claro, o Palácio do Planalto, que aposta todas as fichas, né, para poder viabilizar o Auxílio Brasil com parcelas no valor de 400 reais. Inclusive, na semana passada, Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes partidários e eles indicaram, então, a necessidade desse texto passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. É importante lembrar o seguinte, né, o personagem que faz parte ali da Comissão de Constituição, da CCJ, lá do Senado Federal, é justamente Davi Alcolumbre, né, que tem dado dor de cabeça aqui para o Palácio do Planalto em relação à demora na sabatina ali do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro lá para o Supremo Tribunal Federal, no caso, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça. Acontece o seguinte, né, o Rodrigo Pacheco tem dito que tem conversado, inclusive, com Davi Alcolumbre e que lá dentro do Senado Federal existe um senso de responsabilidade e também de urgência em relação a essa matéria. O Palácio do Planalto, nos últimos dias, tem escalado ministros para poder fazer essa articulação junto ao Congresso Nacional, entre eles, o ministro da Cidadania, João Roma, que esteve ontem lá na Câmara dos Deputados acompanhando a votação do segundo turno, assim como também foi no caso do primeiro turno. Ele falou com os jornalistas e disse o seguinte, que tem sempre conversado com o Rodrigo Pacheco por telefone e disse que o papel dele é justamente sensibilizar os senadores para que eles possam avançar o quanto antes com a aprovação, ou seja, com a análise dessa matéria. A gente tem um trechinho, vamos acompanhar. Não me cabe apresentar prazo, o que me cabe é sensibilizar os senadores para que possam apreciar, no mais breve que possa ter tempo, para com isso que nós tenhamos essa matéria aprovada em benefício de 17 milhões de famílias brasileiras.